A turma é conhecida também de oito jeitos de mudar o mundo. Como está andando isso aí? Aí, assinou um contrato milionário para pesquisar isto. E já que você vai percorrer o mundo, você busca mais um item. É o que que é. Veja aí qual que é a melhor ONG do mundo. Só isso. E a consultoria Dauber assinou um contrato milionário. E quando botou qual é a melhor ONG do mundo. E agora, como é que eu vou achar? Como é que eu vou desempatar se tem milhões e milhões de ONGs no mundo? Como é que eu vou dizer que A ou B ou C é o melhor do mundo? Aí, a equipe deles, né, debruçaram e começaram a pesquisar. Achar algum senhor de ameada. E acharam. Acharam 455 maiores empresas do mundo. Estavam tocando os 655 projetos no mundo inteiro. Para fins de beneficiar as comunidades. Aí, entrou em contato com esses empresários. Vocês, certamente, não estão levando dinheiro para benefício diretamente. Certamente, estão usando outras ONGs para fazer chegar no destino. Claro que ninguém faz sozinho, né? Todo mundo faz com convênio, parceria. Então, pode fornecer para nós, desde que a gente forneça quatro medidores, indicadores. Grau de responsabilidade. Se é onde com que você trabalha é responsável ou não. Sim ou não. Nota máxima é 5. Zero a 5. Segundo, adaptabilidade. Se adapta no lugar onde está trabalhando para fazer chegar a intenção do dono do dinheiro. Uma coisa é se distribuir necessidade, atender necessidade em Nova Iorquina. Outra é aqui no Dr. Ulisses, por exemplo. Não tem nem asfalto, né? Não tem nem água e danada. É diferente. Então, terceiro, comunicação interna e externa. Internamente e externamente para o contorno. E o quarto e último, que é um dos mais difíceis de serem satisfeitos. Execução e prestação de conta. Pegar dinheiro, todo mundo pega, né? Metadeira aí que eu vou usar para vocês. Se embolsou, ninguém sabe. Então, tem que executar a intenção do dono do dinheiro e prestar conta. Para quem que ajudei, quanto que ajudei, com o que que ajudei, quando que ajudei. Tudo documentado. Dentro desses quatro medidores, Paulo Henrique achou, número um do mundo, Raios e a imperação. Uma organização mais séria, mais competente, mais responsável, que executa e presta conta até o último tostado. Por que que Raios faz isso de prestar conta? Porque Raios tem um mecanismo que diz, se você pegou alguma coisa e não prestou conta, você não tem segunda vez. Porta está fechada para sempre. Para sempre mesmo. Hoje, amanhã e sempre. Então, quer continuar trabalhando? Então, tem que trabalhar certinho para sempre ter oportunidade de trabalhar. Isso faz parte de costume, tradição, norma, que foi construída ao longo dos quase 100 anos de atividade. Então, tem 26 grandes instituições que foram listadas. E vou deixar aqui estar para vocês também. Esse coletivo colorido foi feito para público feminino. As mulheres merecem, então, foi feito em presta e público. Mas pode dar um para o Moacir também, que vai levar para a esposa dele. E para o Moacir, o preto e branco. Para o homem, preto e branco. Isso é para distinguir para quem o conteúdo, para que público se destina. Quem quiser pode tomar. Então, isso aqui é bom para... Quando vocês forem conversar com a pessoa que vai convidar, leva ali, pode tirar xerox, aqui frente e verso. Muito fácil tirar isto, né? E torneça. Estude junto, certo? E esses materiais que eu forneci também, vocês podem xerox com a vontade, viu? Podem xerox com a vontade, distribuir, reúne, discute. Tuxiro, e para criar um clube aqui em...